Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo trazer as últimas novidades pra você, torcedor vascaíno e é claro, temos muitas notícias no vídeo de hoje infelizmente notícias não tão boas pro torcedor vascaíno pois na parte da tarde tivemos a confirmação da saída de uma pessoa muito importante dentro do nosso clube que é o Carlos Brasil, gerente das categorias de base do Gigante da Colina foi confirmada a sua ida ao Corinthians a gente vai trazer detalhes aí dessa saída durante o vídeo falar também sobre Germán Cana e uma possível transferência para o São Paulo o São Paulo provavelmente nos próximos dias irá investir pesado numa contratação do Argentina iremos trazer todos os detalhes dessas negociações e também é claro, falar sobre o jogo de hoje já já, Vasca e Boa Vista pela terceira fase da Copa do Brasil iremos trazer todos os detalhes aí dessa partida importantíssima pro nosso Gigante da Colina mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que tá chegando no canal pela primeira vez seja muito bem-vindo e eu vou pedir a sua inscrição que é importantíssima pra que o nosso canal venha crescer cada vez mais se inscreva, tô na meta de bater os 38 mil inscritos e preciso muito da sua ajuda e também deixe o seu like, o seu comentário com relação a quanto você acha que vai ser o jogo de hoje entre Vasco e Boa Vista e caso você venha acertar o placar, o seu nome pode aparecer até mesmo no próximo vídeo mas vamos seguir né rapaziada, sem muita enrolação que temos muitas notícias no vídeo de hoje vamos começar aí falando sobre o Carlos Brasil e essa saída importantíssima pro nosso Gigante da Colina uma perda muito séria ali pra essa gestão né, o Carlos Brasil que realmente revolucionou ali as categorias de base do Gigante da Colina a base do Vasco sempre foi muito boa né a gente sempre vem revelando jogadores nesses últimos anos jogadores de muita qualidade como o próprio Coutinho, o Alain, o Douglas Luiz, o Alex Teixeira, Souza, Allan Kardec o Vasco tem essa base muito forte né é conhecido por ter essa base muito forte mas o Carlos Brasil chegou e revolucionou totalmente algo que já era muito bom e a gente viu realmente muitos talentos aí surgirem nesses últimos anos como o próprio Galarza né que realmente foi um grande achado do Vasco da Gama o próprio Carlos Brasil foi até o futebol sul-americano buscar o Galarza no Olímpia ele trouxe mais outros dois paraguais e outras revelações criadas aqui mesmo nas categorias de base do nosso Gigante da Colina como o Lucão, o Ricardo Graça, o Bruno Gomes e diversos outros atletas aí que a gente vem vendo nesses últimos anos porém o Carlos Brasil que vinha fazendo um ótimo trabalho até mesmo a construção do CT das categorias de base ali em Caxias e por conta disso é claro despertou ali o interesse de alguns grandes clubes do futebol brasileiro nesses últimos meses ele já havia recebido a proposta do Santos e do Corinthians ele falou que iria permanecer no clube porém infelizmente mudou a sua opinião e hoje na parte da tarde o Vasco confirmou a sua saída através aí do seu site seu site oficial o Carlos Brasil informou que ao Vasco da Gama né estaria de saída do Gigante da Colina e o Vasco fez uma nota aí informando que nessa manhã o Carlos Brasil foi totalmente desligado do Vasco da Gama uma perda muito importante e esse fato se deu único e exclusivamente por conta de um convite profissional e a escolha que ele fez de ir ao Corinthians ele agora se torna aí o novo dirigente do Corinthians não sabemos se ele irá trabalhar nessa mesma área que vinha trabalhando dentro do Vasco da Gama né como gerente de futebol das categorias de base mas uma perda muito significativa ele que foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano de 2019 campeão da Taça Rio vice da Taça Guanabara também foi ali no ano de 2020 campeão da Taça Guanabara campeão do Campeonato Carioca campeão da Copa do Brasil um título aí que o Vasco nunca havia tido também campeão da Supercopa nesse ano de 2021 realmente teve uma grande passagem aí revolucionou as categorias de base do Gigante da Colina infelizmente de saída procurou ali outro clube destino será o Corinthians uma notícia realmente muito triste para o torcedor uma grande perda aí para essa gestão atual do Vasco da Gama mas vamos seguir né rapaziada que além disso temos outras notícias que realmente entristece muito o torcedor que é relacionado agora ao Germancano na parte da tarde de hoje o torcedor vascaíno ouviu muito uma provável saída do argentino que tem contrato com o Vasco até o final desse ano várias especulações vem sendo feita com relação a uma saída do atleta a gente sabe muito bem que ele é um jogador de muita qualidade e desperta o interesse de vários clubes do futebol brasileiro como o próprio Palmeiras Atlético Mineiro Corinthians Grêmio fizeram investida aí por ele durante esse início de temporada ele que resolveu permanecer no Vasco da Gama e pelo menos terminar o seu contrato é claro a diretoria vem tentando trabalhar numa renovação contratual porém por conta da qualidade do atleta e do alto salário nada irá ser feito com relação a uma renovação até ali o Vasco garantir o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e por conta disso hoje na parte da tarde o São Paulo ali investiu mais ainda no Germancano o São Paulo que já havia realmente tido conversas iniciais segundo notícias com o empresário do atleta o empresário do atleta que gostaria muito que o Germancano estivesse disputando uma competição internacional como por exemplo a Libertadores e os torcedores do São Paulo querem muito o Germancano já que o São Paulo está no mercado atrás de um novo centro avante e por conta disso hoje na parte da tarde tínhamos a notícia aí do site do São Paulo que confirmou que o Germancano teria tido uma reunião com superintendentes do São Paulo segundo o próprio site eles iriam esperar o atleta resolver com o Vasco porque o staff dele o seu empresário gostaria muito como eu já falei no vídeo que ele jogasse uma competição internacional no caso a Libertadores e segundo o próprio site teria grande chance do Germancano vestir a camisa São Paulina a mesma que inclusive o seu amigo Martim Benitez vem vestindo um amigo muito próximo do atleta inclusive mas vamos esperar isso realmente é verídico o São Paulo busca muito um centro avante busca muito a contratação de um atacante que tem as mesmas características do Germancano o Germancano seria realmente o alvo perfeito para o São Paulo para essa próxima temporada mas a gente sabe muito bem do carinho que o Germancano vem tendo vestindo a camisa do Vasco da Gama e essa identificação que em tão pouco tempo foi criada entre o Gigante da Colina e o Atleta é um desejo do Vasco permanecer fazer com que ele se torne um grande ídolo do clube ele que atualmente é o maior artilheiro do século XXI estrangeiro é o segundo maior artilheiro argentino então sem dúvida nenhuma tem tudo para se tornar um grande ídolo do nosso clube segundo amigos pessoais o Germancano tem muita vontade de permanecer encerrar a sua carreira vestindo a camisa do Gigante da Colina realmente se tornar um ídolo colocar a estátua dentro do clube igualmente fez com o Romário Vasco da Gama e o Romário inclusive é um grande ídolo do Germancano mas vamos esperar o que será feito essa diretoria tem que correr sim o Germancano é um atleta que desperta o interesse de vários clubes do futebol brasileiro e se essa diretoria se o Alexandre Pátria se o Jorge Salgado não correrem contra o tempo irão perder o atleta de graça algo que definitivamente não pode acontecer um jogador como o Germancano com as características que ele tem não pode perder de forma fácil como vem acontecendo infelizmente dentro do nosso clube nesses últimos meses assim como também aconteceu com o próprio Martin Benitez que saiu de graça do Vasco da Gama um jogador perdido esquecido no futebol sul-americano o Vasco trouxe se destacou e perdeu de forma gratuita esse amadorismo essa falta de competência da diretoria vascaína da mesma forma que aconteceu com o Martin Benitez não pode acontecer da mesma forma com o Germancano sem dúvida nenhuma o torcedor não vai aceitar que isso aconteça então esperamos que realmente alguma atitude venha a ser tomada que a renovação venha a ser feita a gente não está realmente trazendo aqui confirmando que houve uma conversa entre o Germancano e o superintendente do São Paulo foi uma notícia que o próprio site de torcedores do clube paulista trouxeram porém realmente se está havendo conversas e tem conversas avançadas o Vasco tem que entrar urgentemente nessas negociações tentando travá-las e fechar logo uma renovação de contrato por mais 2, 3, 4 anos para que ele venha encerrar a carreira e se tornar um ídolo do nosso gigante da colina uma situação que preocupa muito o torcedor vascaína mas vamos seguir né rapaziada esperar que tudo venha a ser feito que o Germancano possa de uma vez renovar com o Vasco da gama e falar agora rapidamente antes de falar sobre essa partida importantíssima contra o Boa Vista sobre Alexandre Melo Alexandre aí que é um jogador criado aqui nas categorias de base do gigante da colina inclusive esteve na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano de 2019 em que o Vasco foi vice daquela competição o Alexandre Melo agora foi transferido para o CRB é um jogador ainda que detém ali uma porcentagem o Vasco detém uma porcentagem do atleta então esperamos é claro viemos aqui desejar boa sorte ao atleta que ele venha ter destaque por lá um lateral esquerdo de grande qualidade pelo menos se destacou muito nas categorias de base aqui do gigante da colina esperamos que ele venha ter destaque aí vestindo a camisa do CRB e quem sabe no futuro render ainda muito dinheiro ao Vasco da gama mas para finalizar o vídeo né rapaziada falar agora sobre jogo do gigante da colina hoje às nove e meia tem Vasco e Boa Vista né o primeiro jogo lá em Bacaxá no estádio do próprio Boa Vista um jogo importantíssimo nove e meia da noite pela terceira fase da Copa do Brasil jogo que vai ter transmissão do Esporte TV do Premiere e também do Facebook o Facebook vai transmitir o jogo aí de forma gratuita para as pessoas que moram fora do Brasil realmente uma transmissão muito diferente e importante para que cada vez mais vascaínos possam ter acesso aos jogos do nosso gigante da colina e aí um jogo que realmente vale muita grana o time né que passar que se classificar para as oitavas de final receberá quase 3 milhões de reais para essa atual situação financeira do Vasco é um dinheiro muito importante no mesmo data no mesmo dia em 2011 o Vasco ali ganhava a primeira partida contra o Coritiba né que acabou resultando ali no título inédito da Copa do Brasil então que os jogadores possam lembrar disso um gol marcado pelo Alexandre né naquele período que os jogadores possam entender a importância dessa data a importância desse jogo e entender que realmente o Vasco é um time grande o Vasco não pode se diminuir para a Boa Vista para o Operário e para o próprio Botafogo como vem acontecendo nesses últimos jogos o Vasco tem que se engrandecer o Vasco tem que jogar como o Vasco e é essa atitude que o torcedor espera do nosso elenco para esse jogo de hoje o Vasco inclusive tem um retrospecto muito positivo contra a equipe do Boa Vista até o momento foram aí 14 15 jogos contra o Boa Vista sendo 12 vitórias 2 empates e apenas 1 derrota durante essas 15 partidas durante toda a história do confronto então é claro o Vasco é o completo favorito o favorito realmente dessa classificação o Vasco tem a obrigação de passar a gente sabe muito bem que é jogo classificatório e realmente é outra situação mas o Vasco segue como total favorito inclusive o clube vai com novidades o time vai com mudanças segundo notícias o Sarrafiore o Romulo e o Leo Jabá devem ser as novidades para o Gigante da Colina nessa equipe titular então dessa maneira o Vasco poderá ir com o Vanderlei no gol Ricardo Graça e Hernando já que o Leandro Castan segue lesionado na lateral esquerda na lateral direita Zeca na lateral direita o Leonardo Matos e na volância Galarza e no caso o Romulo entrando no lugar do Andrei que teve uma partida muito ruim nesse último sábado contra o Operário e na frente poderemos ver o Sarrafiore entrando no lugar do Marquês Gabriel que segue lesionado e o trio de ataque formado por Gabriel Peck Leo Jabá e Germancano uma equipe nova uma equipe diferente para enfrentar o Boa Vista esperar é claro que venha fazer um bom jogo e ganhar aí essa primeira partida e de certa forma já garantirá a classificação nesse primeiro jogo contra a equipe do Boa Vista mas esse foi o vídeo rapaziada da 9h30 da noite Vasco Boa Vista depois tem pós-jogo do canal do Gigante por volta das 11h40 estaremos aqui trazendo uma live para vocês comentando tudo o que rolou nessa partida importantíssima para o nosso Gigante da Colina então não perca e ative aí o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Gigante da Colina um grande abraço vamos que vamos deixa aqui embaixo o seu comentário com relação a quanto você acha que vai ser essa partida e caso volta a repetir se você acertar poderá aparecer no próximo vídeo um grande abraço a todos vamos que vamos e é claro saudações vascaínas